E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez o pessoal trago um vlog aqui conversando com vocês Trazendo algumas novidades aqui pro canal Sunny Play Como eu tinha prometido pra vocês que é fazer De vez em quando esses vlogs Acho que é muito importante, então aqui estou eu Bom, a primeira novidade que eu queria trazer pessoal pra vocês É que como vocês podem ver eu tô usando óculos Sim, agora isso faz parte da minha vida Isso faz parte do meu cotidiano Eu vou ter que usar óculos Pelo visto esse tempo todo que eu gasto na frente do computador Foi um pouco prejudicial pra minha vista E agora eu tenho que usar óculos 0.75 graus Em cada lente, né? Em cada olho E quem me acompanha no meu Twitter, no meu Facebook Já tá sabendo dessa novidade, já tem um tempo Já tem umas duas, três semanas que eu tô usando óculos Então se você quiser saber das coisas que eu posto Pode me seguir no Twitter que é o E também tem o meu Instagram que é a mesma coisa Me segue lá que você vai ficar sabendo de algumas coisas que acontecem por aí Até inclusive quando sai vídeo novo E outra coisa pessoal Eu fiz a fanpage do canal Eu vou dar uma filtrada no pessoal que eu aceito no meu Facebook Até porque o canal tá tendo uma repercussão muito grande E eu não queria muito expor a minha família Não queria expor os meus amigos Então eu vou dar uma filtrada Se você quiser conversar comigo Curte a página do Sunnyplay Que é o facebook.com.br Curte lá Pode mandar mensagem que eu respondo pra todo mundo Beleza? Então é isso aí Então vamos então ao tema principal do vídeo Como vocês viram aí É... Cadê as análises de GTA? Bom pessoal, como vocês devem ter visto essa última semana Teve feriado e eu postei apenas um vídeo na semana É... O último vídeo que eu envio pro canal Sunnyplay Foi no dia 27 de maio Tem nove dias já Desde o dia que eu tô gravando esse vídeo E... É complicado galera Por causa que essa semana Agora a última semana que teve Teve um feriado E... Né... Eu tava fazendo uma coisa muito importantezinho Né... Tava trabalhando galera Tava trabalhando Né... Como vocês sabem Eu trabalho Porque o meu trabalho é sério Eu trabalho sério E... Basicamente é isso Eu... Eu tava trabalhando Eu... Eu juro Eu juro Eu tava trabalhando Bom pessoal, eu sou DJ Como vocês já sabem É uma profissão legal Mas não deixa de ser um trabalho Na quinta-feira foi feriado Emendou com sexta-feira E final de semana e tal Mesmo assim eu não consegui gravar nada Porque na sexta-feira Eu tive que ir Até o evento que eu ia tocar Montar a estrutura Depois montar o som E no sábado terminar de montar os detalhes finais Pra poder tocar Era uma festa diferente O pessoal contratou a equipe que eu trabalho Contratou os equipamentos Não foi só eu ir e tocar Como geralmente é Então deu um pouco de trabalho Eu não consegui tempo pra gravar nada Muito menos editar Então foi meio complicado E eu não consegui postar vídeo no canal Então pode ter certeza que agora Nesse momento que você tá vendo esse vídeo Eu tô editando um novo vídeo Tô preparando ele pra poder postar no canal Então pessoal Esse é um problema que acontece muito Porque eu ainda não vivo do canal E eu não ganho nada com isso Eu não tenho nem parceria no canal ainda Eu preciso trabalhar Preciso ganhar um dinheiro Até pra poder comprar algumas coisas Que eu preciso Assim que eu gosto Pra poder sair Então o meu emprego é indispensável Então eu tenho que dar prioridade a ele Infelizmente né Por enquanto Espero a gente poder solucionar isso Mas Eu tive ajuda agora Eu vou ter uma ajuda aqui no canal Pra poder não ficar sem vídeos Quando eu não tiver tempo de editar Eu vou ter um parceiro aí Um editor que vai me ajudar Beleza? Inclusive ele entrou nesse carto agora É o André Felipe O cara edita muito Eu vi o canal dele Pode se inscrever aí É o youtube.com.br O André Felipe 61 O cara faz vídeos fodas A edição dele é muito boa Antes né De eu conhecer o canal dele Só tinha duas pessoas Que eu confiaria De editar os meus vídeos Que primeiramente era eu mesmo né Até porque Sei lá Eu tinha um controle melhor Do que eu faço E o Ricardo Mas se eu não tenho tempo De editar os meus vídeos Imagine o Ricardo Não é inviável Completamente inviável Eu conversei com o André Felipe Fiz a proposta pra ele Se ele gostaria de editar Alguns vídeos pro canal Ele concordou E ele veio aí Pra poder somar com o canal Então Vocês vão perceber Alguns vídeos que ele vai editar E vai ser muito bacana Isso vai ajudar pra caramba Que o canal Vai poder ter uma periodicidade Melhor de vídeos Eu tô pensando em fazer Pessoal Não é nada certo Postar vídeos Terça-feira E sexta-feira Ser os dias oficiais De postar vídeo no canal Até pra poder ter Uma periodicidade melhor Vocês já vão saber Que dias vai ter os vídeos Só que não é nada certo ainda Assim que eu for postando Vocês já vão perceber Que vai estar na periodicidade certa E vocês vão começando A acompanhar Mas Não é nada certo Não tem como eu ter Um controle ainda total disso Mas eu tô pensando Em fazer isso Vídeos terça E sexta-feira Ou a partir do meio-dia Duas horas da tarde Ou a partir das oito horas Vou ver ainda isso certinho Em breve passo pra vocês Então São essas novidades Pessoal Espero que vocês compreendam E não ter Essa demora De postar vídeo E que vocês tenham gostado Dessa novidade aí Do novo editor Que vai entrar no canal Se inscrevam no canal dele Siga ele no Twitter Que o cara é sangue bom pra cara Vocês vão gostar dos vídeos dele E ele agora faz parte Do Sun and Play Beleza galera É só isso Não quero fazer um vídeo Muito longo aí Já dá um tempo bacana Espero que vocês tenham gostado Das novidades Em breve vi mais vídeos No canal E é isso pessoal E é isso pessoal E é isso pessoal E é isso aí E é isso pessoal E é isso pessoal E é isso groundwater E aí